Os gatos são os animais de estimação mais populares de todo o mundo. Apesar de domesticados, os gatos partilham todas as características dos felinos selvagens, dos quais são parentes. São fortes, ágeis, dotados de grandes reflexos, sentidos apurados e instinto de caça, além de possuírem a personalidade vincada e individualista que lhes é característica. São brincalhões, muito independentes, curiosos e conseguem ser teimosos. Mas são também extremamente amigáveis e afetivos. Um dos gestos mais carinhosos dos gatos é a famosa torrinha, que dão entre si e aos seus donos. Outro sinal de afeição é o não menos famoso ronronar. Afeição é a famosa torrinha, que é a famosa torrinha, que é a famosa torrinha, que é a famosa torrinha. Afeição é a famosa torrinha, que é a famosa torrinha, que é a famosa torrinha. Afeição é a famosa torrinha, que é a famosa torrinha, que é a famosa torrinha. Ah!